Inclusive, quando se planeja um assassinato como esse, na minha opinião, a pessoa que pensa, vamos matar a única vereadora negra da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está ali completamente vestida do seu preconceito, do seu racismo, da sua LGBTfobia, da sua questão de classe, de olhar, ninguém vai ligar, sabe? Que é isso, o discurso de que várias pessoas morrem no Brasil todos os dias. A Marielle, inclusive, é o corpo, que é o corpo do senso comum de ser assassinado no Brasil. É o corpo que o Brasil não se importa em descartar, que acha que é descartável. Então, eu acho que a leitura tinha sido um pouco nesse sentido, né? É o corpo descartável, é o corpo matável, e ninguém vai se importar. Talvez a esquerda faça barulho aí durante uma semana e depois tudo bem, vamos seguir e vamos botar mais esse crime sem solução na conta. Então, eu vou botar mais esse crime sem solução na conta. Então, eu vou botar mais esse crime sem solução na conta.